É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Mas esse é o NemJM, sucesso com a mulher O NemJM é mil buceta, ô novinha de São Paulo Pensa que eu sou de bobeira Vou te arrastar pra base, é soca soca a noite inteira Soca soca a noite inteira Rebola no pau garota, segura meu pau com a boca Rebola no pau garota, eu sei que tu não é moça Segura meu pau com a boca, rebola no pau garota Segura meu pau com a boca, balança, bota garota Segura meu pau com a boca, rebola no pau garota Segura meu pau com a boca, balança, bota garota Eu sei que tu não é moça Eu sei que tu não é moça Rebola no pau garota, rebola no pau garota Mas esse é o NemJM, sucesso com a mulher O NemJM é mil buceta, ô novinha de São Paulo Pensa que eu sou de bobeira 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 Vou te arrastar pra base, é soca soca a noite inteira Rebola no pau garota, segura meu pau com a boca Rebola no pau garota, segura meu pau com a boca Rebola no pau garota, rebola no pau garota Se cura meu pau com a boca, balança, bota garota Segura meu pau com a boca, rebola num pau garota Segura meu pau com a boca, balança, puta garota Eu sei que tu não é moça, eu sei que tu não é moça Rebola num pau garota, rebola num pau garota Rebola num pau garota, rebola num pau garota